Quem nunca pediu a opinião de um amigo ou familiar antes de comprar um produto? Hoje, com o aumento do uso das redes sociais, muitas pessoas consideram a opinião e a avaliação de influenciadores na hora da compra. E essa profissão de influenciador digital está em alta, viu? E se tornou uma oportunidade para ganhar dinheiro. Então, se você quer saber quais as vantagens e benefícios para seguir a carreira de influenciador digital, fique com a gente. E é claro que a nossa repórter Vanessa Nascimento passou pela experiência de ser uma influencer digital por um dia. E quem a ajudou dessa vez foi um profissional bastante conhecido aqui na TV Câmara. O Estação também vai abordar como as redes sociais podem afetar a vida e a autoestima das pessoas. Embarque com a gente em mais um programa. O Estação Mercado está no ar. Será que hoje em dia um influenciador digital é apenas um formador de opiniões? Saiba que não, viu? Por meio de postagens nas redes sociais, ele é capaz de despertar diversas sensações, comportamentos e pensamentos na internet também, viu? E quem vai nos ajudar a entrar nesse mercado de influenciador digital é a Camila Neule, que é especialista em marcos de influência. E a Camila, muito obrigada por você vir aqui no nosso programa hoje, viu? Eu que agradeço. É um prazer poder falar sobre isso, né? Que é um assunto tão novo, mas que tem tomado tanto espaço no mercado hoje em dia. Exatamente, Milê. E aí, a primeira pergunta que eu quero falar, perguntar para você, né? Se qualquer um pode ser um influenciador digital hoje em dia? Eu falo que qualquer um que esteja disposto a trabalhar com influência digital pode ser um influenciador digital. Então, hoje em dia, a gente vê médicos, né? Arquitetos, engenheiros, apresentadores de TV fazendo esse trabalho de influência digital no Instagram. Então, quando a pessoa entende que é um trabalho e que ela vai ter que se dedicar como qualquer outro, ela pode sim construir uma carreira no digital e até assim melhorar a sua entrega, né? Que as pessoas conheçam mais o teu nome, o teu trabalho, por essa ferramenta que é o Instagram. E quais são os diferentes tipos de influenciadores hoje em dia que a gente tem no mercado? Hoje em dia, a gente tem várias formas de diversificar, né? De entender esses influenciadores. Então, desde os nichos até o número de seguidores. As empresas hoje, elas conseguem já ter ali aquela base como nano influenciador, micro influenciador, macro influenciador, o que antes não tinha, né? Então, ah, você é influenciador? Sou. Quantos seguidores você tem? Hoje já não existe isso. A empresa, ela já coloca você ali, ela consegue nichar você pelos números, mas ela entende que o número, ele também vai ajudar ela a chegar de acordo com o que ela quer fazer na estratégia daquela propaganda, divulgando aquele serviço, ou um pensamento. Então, a gente tem os nanos e os micro influenciadores que eles são ótimos em conversões locais, regionais. Eles têm uma comunidade engajada muito, muito fiel. Então, é aquela pessoa que está acompanhando desde o comecinho aquele influenciador e está ali engajando, comprando. E aí, a gente vai para os macros influenciadores, né? E aí, os megas influenciadores que são as celebridades hoje em dia que passam ali seus milhões de seguidores. E como é que está o mercado hoje em dia que tem? Tem bastante procura ainda por esses influenciadores, né? As pessoas que estão migrando mesmo agora para as redes sociais, né? Total. Esses profissionais, não tem como, né? Não tem como, né? A gente fala que o profissional que ele não está no Instagram, que ele não está numa rede social, o YouTube, enfim, o que ele achar que casa ali melhor, né? Com o que ele quer oferecer, com o público dele, ele está perdendo tempo. Porque o digital, ele veio para auxiliar, né? Muitas vezes as pessoas acham que o digital, ele veio para, ah, ter mais trabalho, tem que produzir conteúdo. Mas é exatamente isso. O digital vai te ajudar a chegar de uma forma mais nichada, mais rápida no seu público. E você pode trabalhar com a sua personalidade, com a sua forma, respeitando a tua área, né? A forma que também, hoje em dia a gente tem o Conar, né? Que tem ali também, tem as regrinhas de publicidade. Mas produzir conteúdo no Instagram para divulgar o seu serviço, o seu nome, é uma coisa, assim, que não pode faltar. Ótimo. E um... Você está seguindo a nossa TV já? O nosso Instagram, Mila? Ah, então tá bom. Porque, olha, o Instagram aqui da TV Câmara foi criado nesse ano, viu? Saiba disso. Que em quatro meses, em quatro meses foram mil seguidores orgânicos. Ou seja, apenas com planejamento, com estratégia, mas por trás disso, nem todo, tem todo um trabalho aí de produção de conteúdo, né? Uma ferramenta que é importante para todo influenciador digital. Então, para agregar o nosso papo, vamos chamar a repórter Tati Vilela, que vai conversar com a nossa produtora de conteúdos para redes sociais aqui da TV Câmara, que é a Dessana Andrade. Tati, conta tudo para a gente. Hoje a gente vai ver a carinha da Dê, né? Isso mesmo, Fê. Tudo bem com você? Já está aqui comigo essa mestra da produção de conteúdo digital, Dessana Andrade. Oi, Dê. Bem-vinda ao Estação Mercado. Pois é, Fê. Desta vez, em frente às câmeras, porque a Dê produz bastante material para a TV, trabalha muito atrás das câmeras. Fê, a produção de conteúdo é o grande motor das estratégias digitais, realmente. Pesquisas apontam que 67% das empresas brasileiras já adotam essa estratégia e tem tudo a ver esse assunto, esse tema produção de conteúdo com adotar estratégias. Quais são as que o produtor de conteúdo, Dê, deve levar em conta? Oi. Então, eu acho que a pessoa que vai começar a produzir conteúdo, ela tem que entender com quem que ela está falando, né? Quais são os tipos de formato também que ela se encaixa ali para conversar. Então, eu acho que quando a pessoa sabe com quem ela está falando ou entende melhor esse público, fica mais assertiva essa comunicação dela para conversar e se conectar de verdade, assim, com as pessoas, né? Não fica tão uma comunicação solta, jogada, assim, sem saber muito bem o que você está fazendo. Você fica mais assertiva. Há exemplo do que aconteceu com as redes sociais da TV Câmara, não é isso? Sim. A TV, ela é um perfil novo, né? Tem quatro meses. Então, a primeira estratégia que a gente tinha era de mostrar para as pessoas que a gente existia para além, né? Só da TV, né? Então, a ideia era mostrar quais eram os programas que a gente tinha aqui, quais eram as caras, né, das pessoas que tinham aqui e principalmente os bastidores, né, do que acontece aqui dentro da TV Câmara. Então, essa primeira parte, assim, que a gente queria era mostrar mesmo quem que a gente era, que a gente existe, né? Que a gente tem uma grade de programação que fora, né, do legislativo também tem programas de jornalismo, entretenimento e tudo mais. Então, essa foi a nossa estratégia. Então, a gente fez bastante publicação colaborativa para que chegassem públicos, né, dessas pessoas que já vêm aqui acompanhar a gente. Então, essa foi uma das estratégias que a gente utilizou para chegar nessa galera e nesse número tão rápido, assim, né, de meus seguidores em quatro meses. E assim, Dê, conhecer a fundo, então, o seu público e conhecer melhor as práticas ou ferramentas é uma excelente forma, então, de potencializar o resultado, é isso? Isso, com certeza. Eu acho que até a Camila falou, né, lá no estúdio, que todo mundo precisa estar nas redes sociais hoje em dia, né, tá no Instagram. Então, quando a gente começa a entender como que funciona aquilo, que a gente precisa também ocupar aquele espaço, produzir para a gente conseguir levar o nosso trabalho para mais pessoas, eu acho que fica muito mais fácil de você entender o que é legal também estar ali nas redes sociais produzindo conteúdo. Tem que estudar muito, conhecer quais são todas as ferramentas disponíveis na internet. Para quem está começando agora, Dê, quais são os tipos de conteúdo, então, que se é possível produzir para a internet? Eu acho que varia muito do que a pessoa gosta e do que ela se sente mais à vontade também de fazer, né, de produzir. Então, a gente vai ter conteúdo em formato de vídeo, conteúdo em formato de carrossel, os stories, né, isso a gente falando só do Instagram, né, Se a gente for para YouTube, TikTok, outras redes sociais, a gente tem outros tipos de formato, mas eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa precisa entender o que ela gosta, como é que ela vai encaixar isso na rotina dela de uma maneira que seja saudável também, e aí ela começa a produzir a partir disso. Então, se ela gosta de aparecer mais em vídeo, então vai ser mais fácil para ela produzir conteúdos em vídeos. Se ela ainda está meio tímida e tudo mais, acho que talvez formatos carrossel, foto, essas coisas assim, ela consiga se adaptar melhor, para daí ela inserir na rotina dela, né, essa rotina de produção de conteúdo, e aí ela vai explorando outros formatos, né, que também são muito legais, principalmente os formatos em vídeos, né, que são os formatos que mais entregam hoje em dia nas redes sociais. Muito bom, Dê. Eu vou te pedir para a gente poder dar umas dicas, então, mais dicas, né, além dessa questão de adotar estratégias, quem quer seguir carreira na internet, o que a pessoa deve levar em conta, então, se organizar, focar na qualidade também, né, vamos dar mais dicas? Claro. É, eu acho que as pessoas, elas precisam criar ou pensar no que que ela quer comunicar para as pessoas, né, então a gente fala, né, em criar uma linha editorial, assim, né, para você produzir conteúdo. O que que é uma linha editorial? Você pensar em conteúdos que você vai produzir durante a semana. Então, talvez, se você, sei lá, é um dentista, na segunda-feira você vai falar, dar dicas sobre a área, na terça-feira você vai mostrar um pouco de bastidores do seu dia-a-dia, aí, na quarta, você vai falar um pouco sobre como estudar, dar dicas de cursos, enfim, pensar nesse tipo de conteúdo que você vai fazer que tem relação com o que você quer passar para as pessoas, né, com como você quer ser visto, porque daí você consegue gerar autoridade nesse assunto e as pessoas vão começar a confiar no que você está falando. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é não produzir qualquer coisa e ir jogando, né, qualquer tipo de conteúdo, né, porque viralizou, porque está aí bombando, que você vai produzir e vai dar certo para você também. Eu acho que você ser fiel ao que você quer passar e comunicar isso para as pessoas é um primeiro passo para você gerar esse interesse no que você está falando também para as pessoas. E eu acho que o principal, assim, é você não ter ansiedade no que você está produzindo, você entender essa linha mesmo do que você quer conversar e produzir com mais assertividade, menos desespero de ter que estar nas redes sociais a qualquer custo. Acho que é isso. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de ter uma frequência, né, nas publicações, nos posts. É, ter frequência, e aí isso não quer dizer, vou publicar todos os dias, todos os dias eu tenho que aparecer. Lógico que quem aparece mais acaba sendo visto mais vezes, né, mas a frequência, ela é muito importante porque você mostra para as pessoas que você está ali, né, então, assim, se você se propõe a publicar três vezes por semana, o seu público começa a entender que três vezes na semana ele vai contar com você ali. Então, você gera essa relação mesmo de engajamento com as pessoas e de conexão. Então, isso é muito legal. Perfeito. Debo te agradecer demais a sua participação aqui no Estação Mercado. Eu volto com você, Fê, ao estúdio. Obrigada, Tati. Obrigada, Desana, que está fazendo um trabalho brilhante aqui nas nossas redes sociais. Em pouquíssimo tempo a gente conseguiu mil seguidores, então, você aí de casa, siga a gente na arroba tvcâmara.sjc, viu? Tá aí, ó, a Tati está mostrando lá para a gente. Camila, é isso, né, a TV teve que se adaptar às redes sociais, né, não tem como. Hoje em dia não tem como qualquer meio de comunicação aí não agregar, né, às redes sociais, né? Não, é muito importante, assim, a gente vê vários programas, né, como vocês estão fazendo, de ter esse trabalho paralelo. Então, construir um conteúdo aqui e trazer essa curiosidade para as pessoas, né, como é que funcionam os bastidores, quem são os apresentadores, porque hoje em dia as pessoas, elas não querem só consumir, elas querem conhecer o que elas gostam, como que funciona, né, quem é aquela pessoa, o que que ela faz. Então, esse trabalho é muito importante, essa produção de conteúdo duplicada, né? Claro, diferente, porque o Instagram, ele consome diferente, mas trazer essa produção de conteúdo em paralelo com a TV. Então, assim, é uma coisa muito comum e que a gente tem visto, assim, que tem ganhado muita força, né? Exato. Camila, a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no próximo bloco, mas antes da gente seguir falando ainda sobre a carreira de influenciador digital, então a gente vai para um rápido intervalo aqui no programa e você ainda vai ver aqui no Estação Mercado. E quem foi descobrir todos os segredos de seguir a carreira de influencer digital foi a nossa repórter Vanessa Nascimento. Será que depois dessa experiência, ela ganhou muitos seguidores? É daqui a pouco. O Estação Mercado está de volta e a gente segue agora com o quadro Job do Dia. E é claro que a nossa repórter Vanessa Nascimento passou pela experiência de ser uma influenciadora digital por um dia. E sabe quem a ajudou nessa missão? Você vai descobrir agora na matéria. E no Job do Dia de hoje foi me dada uma missão de ser influenciadora digital. Eu não faço a mínima ideia por onde começar. Eu estou aqui olhando no celular vários influenciadores, inclusive o Thiago Bezerra, que é apresentador aqui na TV, ele também é um influenciador e ele está ali gravando o seu programa, começando as gravações. Eu vou ver se eu consigo falar com ele um pouquinho antes para ver se ele me dá umas dicas de como eu posso ser uma influenciadora digital. Oi! Oi! Como é que você está? Deixa eu salvar meu story antes que eu perca. Agora sim! Thiago. Oi, meu amor. Foi me dado uma missão. Eu tenho que ser influência por um dia. Aí eu me lembrei que você, além de ser apresentador aqui na TV Câmara, você também é influenciador digital e eu quero umas dicas. Ah, então a gente vai trabalhar nisso juntos, Vanessa. A Vanessa, inclusive, né, gente? Quem segue a Vanessa na rede social sabe que ela é engajadinha, ela tem conteúdo interessante também. Mas o importante é isso. Ter conteúdo? Claro! A primeira coisa é ter conteúdo. Eu tenho que ter seguidores, eu aumento esses seguidores, como que a gente faz? Eu acho que o mais importante, Vando, que você começar a pensar nessa história de Ah, preciso ter um monte de seguidor, é você valorizar o público que já está lá com você. Então, assim, não interessa. Ah, tenho mil seguidores, tenho dois mil seguidores, mas o meu amigo ali, a pessoa que eu sigo, tem cem mil, duzentos mil. Isso desvaloriza os seus? Não! De jeito nenhum, pelo contrário, você precisa ter um relacionamento com eles. Então, o mais legal não é o número que aparece quando você entra no seu Instagram, no TikTok, alguma outra rede social. O mais legal é você ter o engajamento com aquela pessoa, com aquela galera que está ali com você. Por exemplo, me fala uma coisa que você gosta. Qual que é o assunto? Eu gosto de cabelo, né? Inclusive, a gente sempre fala de cabelo, os cabelos... Gente, olha esse cabelo dessa moça! Você sabe que até pouco tempo atrás, eu nem deixava as pessoas mexerem no meu cabelo? E agora não. Agora, assumi que pode mexer no cabelo. Isso é um conteúdo? Claro que é um conteúdo. Imagina, transição capilar. Você deve seguir umas moças aí que, de repente, alisavam o cabelo e cansaram. Vão assumir o cacho, vão assumir aquela personalidade do cabelo de verdade. Isso é conteúdo. Eu acho que é interessante a gente trabalhar com assuntos que a gente gosta, né? Você não vai fazer propaganda de um produto que você não se identifica de alguma maneira, né? De repente, não sei, você que gosta dos seus cachos, aí você vai falar de um produto que alisa o cabelo? Jamais! Não que esse produto seja ruim, pelo contrário, não está no seu público, entendeu? Eu não compro o que eu não... eu não vendo o que eu não compro, né? Primeiro eu tenho que comprar e depois eu tenho que vender. Vou fazer meu story com o Thiago, então. Vamos lá? Bom, então, uma das coisas que a gente, trabalhando com influência digital, né? A gente mais faz é quando chega algum presentinho pra gente, alguém envia, porque quer que a gente trabalhe na divulgação daquilo. Eu recebi, por exemplo, umas semanas atrás, este livro do Patrick Furtado, que chama Vínculos. O Patrick, que é meu amigo, mandou pra mim um livro que eu já comecei a ler, mas ainda estou no comecinho. Mesmo antes de começar a ler, eu já tive que postar, né? Por quê? Era um livro, eu gosto, eu gosto de ler. Dei uma lida na sinopse, gostei, me agradou, falei, vale a pena eu postar esse tipo de conteúdo, então, porque além de me engajar, ainda ajuda na divulgação do meu amigo, do escritor. Vamos fingir que foi um recebido que você recebeu, e aí você faz uma publizinha aí pro livro? Vamos fingir, vamos fingir. Você me grava, é isso? Eu te gravo. Primeiro de tudo, dá uma olhada aí na capa, se tem algum elemento que você acha que é bacana a gente destacar. O que você está vendo aí na capa? Ah, uma taça de vinho quebrada. Eu adoro vinho, né? Então, já diz tudo. O vinho... Mas está quebrada. Mas está quebrada. Então, pode ser que seja um drama. Como será que é o final, né? Mas antes de chegar no final, tem toda a história, né? Exatamente. Dá uma lida de hora atrás. Aí eu dou uma lida na sinopse, né? Fala que você ainda não leu, porque tem que ser real. Então, você ainda não leu, só leu a sinopse, mas pela sinopse já rolou uma identificação, você gosta desse tipo de livro, não gosta. E aí, deixa a sugestão e, claro, no fim das contas tem que falar que ainda vai ler e que depois que lê, volta pra falar o que achou. E depois que eu leio agora, eu vou ter que ler mesmo, né? Vai ter que ler de verdade. Vou ter que falar o que eu achei. Ainda bem que é fininho. Você me grava, né? Gravo, daqui. Aqui, tá desbloqueado. Tá no Instagram já, que o Thiago já manja muito mais do que eu. Não sei nem como que salva, tal, as coisas. Ah, mas isso é fácil. Essa é a parte fácil. Me arrumo. E aí, eu mostro pra você? Isso, lembrando que você vai ter um minutinho só, hein? Tá. Então, vamos lá. Você vai fazer a contagem do tempo pra mim, minha amiga? Faço, pra te facilitar. Coloquei até um filtro aqui pra você ficar assim, ó, mais vistosa. Oi, gente. Pera, 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 menina. Pera, pera, já começou antes, nem comecei a gravar, tá vendo? A menina tá com pressa aqui, ó. Deixa eu desconsiderar esse vídeo. E... Três, dois, um... Oi, gente. Tô começando hoje como influencer digital e o meu primeiro recebido é esse livro, que é essa capa linda do Patrick Furtado, Vínculos. Ele mandou esse livro pra gente, né? Mandou pro Thiago, mandou pra mim e eu vou ler esse livro. É uma história de amor, paixão. Parece que é um drama de uma mulher atormentada por seus medos e que me instigou muito a ler, porque ela não se entrega em nenhum relacionamento. Você que me conhece sabe que eu sou meio assim, né? Até tento me envolver, mas não consigo. Vou fazer o seguinte. Eu vou ler e depois eu trago pra vocês tudo o que eu achei desse livro. Você fica comigo? Ah, eu fico. Eu fico. Não sei você que tá assistindo, mas eu fico. O vídeo é isso? Então tá. O vídeo é isso, tá perfeito, ó. Vamos salvar seu vídeo pra você postar depois com calma. Vou postar esse vídeo. Thiago, pra quem tá assistindo a gente lá em casa, Fernanda tá querendo saber, eu posso ser uma influenciadora? Ela já é uma influenciadora. É isso. Você gostou? Claro. Obrigada. Você gostou? Eu gostei, mas eu ainda vou querer ver o seu conteúdo de cabelo cacheado. Então tá bom. Vou pensar nisso, você pode me seguir nas redes sociais também. Fernanda, tchau, tchau. Tchau, Fê. Muito obrigada, Vanessa, Thiago. Adorei, adorei, adorei a interação de vocês aí, viu, Van? Que ótimo o seu comentário, né? Eu adoro ler, mas é fininho. Demos muita risada aqui. É isso, essa espontaneidade, né, Camila? Você tá ali na rede social, né? É isso que é importante, você manter essa autenticidade, integridade também, né? E aí, pra aí sim, você caminhar pra uma marca correta, né? Com certeza. Hoje em dia, o mercado é muito grande, né? Então tem, como ele comentou, sobre pessoas que estão passando a transição, vegano, pessoa que não é vegana, né? Tipo, tem tudo quanto é tipo de conteúdo. Às vezes as pessoas falam, ah, nossa, mas tá saturado. Não tá saturado. Às vezes a forma que você vai falar que você vai produzir conteúdo, a sua autenticidade, o seu jeito de pensar sobre algo, vai fazer com que as pessoas se interessem mais por você do que pelas outras pessoas. Então eu sempre falo, né? Quando você vai seguir alguém, por que você seguiu aquela pessoa? Você não seguiu só porque a pessoa era bonita ou só porque apareceu ali e pronto. Pra você seguir e consumir aquele conteúdo, você vai falar, poxa, que eu gosto do jeito que ela se veste, ah, eu gosto do jeito que ela fala, gosto do jeito que ela cuida dos filhos dela. Então você mostrar quem você é, ter a sua personalidade estampada no seu Instagram, nicha mais, mas também faz com que as empresas valorizem mais o teu jeito por se conectar com elas. Ótimo. Camila, e o mais importante é procurar profissionais como esse, viu? Como a Camila, que é especialista em marketing de influência. Então é procurar gente que sabe mexer com isso, que sabe trabalhar com isso também, né, Camila? Camila, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu acho que deu pra esclarecer, deu pra tirar bastante dúvida do pessoal, também trazer exemplos, né? E muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. É muito legal vocês terem, trazendo esse espaço, né, pra esse assunto, entendendo que é um trabalho coletivo, né, as pessoas tentam separar isso, a rádio, a TV, sendo que tudo ali é uma comunicação e a gente usa esses formatos, é diferente, mas você consegue ali andar de mãos dadas, né, fazer conteúdo pra todos os públicos, pra todos os tipos, então foi um prazer, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, viu? Mais uma vez. E a gente segue pro nosso último bloco aqui do programa, e depois do intervalo você vai ver. Será que os fatores psicológicos precisam ser observados na carreira de influência digital? Essa e outras dúvidas nós vamos responder no próximo bloco. É já, já. A pressão que os influenciadores digitais lidam no dia a dia pode fazer com que eles desenvolvam ansiedade, estresse e depressão. Ao chegar nesses diagnósticos, ou em períodos que a saúde mental está mais esgotada, muitos optam por dar um tempo das redes sociais, sabe? Dar uma pausa também nos trabalhos pra se cuidar. E quem vai nos ajudar a tirar todas as dúvidas sobre esse assunto é a psicóloga Vivian Púpio. Vivian, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade, esse espacinho pra compartilhar informações e levar palavras interessantes a quem interessar. Ótimo, Vivian. Eu já pergunto, né, se houve mesmo esse aumento, né, nos números dos distúrbios psicológicos em paralelo ao advento aí das redes sociais, né? Houve, né, com certeza, certo? Sim, houve sim. Saúde mental, de acordo com a OMS, ela é determinada por vários fatores, dentre eles socioeconômicos, profissionais, biológicos e ambientais. Então, a rede social entra como um componente que também influencia e pode influenciar de uma forma positiva ou de uma forma nociva, né? Pegando mais essa parte nociva, tem muitos transtornos que já percebem o aumento e o crescimento com o uso das redes sociais, ainda mais de uma forma desenfreada, né, de uma forma pouco consciente. Dentre eles são os transtornos de ansiedade, né, que talvez sejam os mais falados em alguns casos. Tem um transtorno desmórfico corporal, então a pessoa, ela vê uma imagem ali na rede social e a hora que ela traz para o corpo aquilo não casa e afeta muito a autoestima. Tem transtornos de ansiedade, transtornos alimentares também, tem o cyberbullying. Então, assim, percebe-se sim um aumento muito grande nos distúrbios psicológicos adivendo das redes sociais. E Vivian, como é que a gente lida, né, com as pressões e as comparações ali na busca por curtidas? Sim, tem formas de lidar com isso e a principal é entender qual o seu objetivo na rede social, né? Que nem a Ramila falou, tem empresas especializadas que fazem esse trabalho. Então, quando você tem um profissional te auxiliando nesse processo, facilita e pode até trazer uma forma mais sadia com as redes sociais. Além de ter um objetivo, é importante também, se possível, né, não é controlar, mas entender esse tempo de uso nas redes sociais, procurar focar na vida lá fora também, né, em alguns homens, prática de atividade física e tudo mais. Cuidado com a comparação. Talvez transformar essa comparação numa forma de admiração. Quando você se compara, geralmente é de uma forma pejorativa. Então, ver outros influencers e outros profissionais como uma forma de admiração. e entender o que essa admiração pode trazer pra você como um impulso pra chegar onde você quer. Né, outra coisa que o Tiago também falou também, valorizar aquilo que você tem. Então, aquele conteúdo que você já produz e aquelas pessoas que você já tem um relacionamento. Então, a partir do momento que valoriza o que você tem, é mais fácil de você entender o crescimento e não ficar focando só no que falta, né? Valorizar aquilo que já se construiu. Olhar pra sua jornada e respeitar a sua história. Então, assim, essas são algumas dicas pra talvez trazer uma possível naturalidade e uma forma saudável de se relacionar com as redes sociais. Ótimo, Vivian. E de que forma também, né, o cancelamento promovido nas redes sociais aí pode afetar o psicológico de uma pessoa, né? Como lidar com essas rejeições, né, com comentários que deixam as pessoas sempre, né, de baixa, deixam as pessoas mal, né, deixam a pessoa mal com aquele comentário, né? Como é que lidar com isso? Sim, quando a gente traz pro campo psicológico, não existe uma diferença entre rede social ou vida real lá fora, né? Não que o social não seja real. Mas é a mesma sensação, por exemplo, de uma criança que ela é excluída na escola. Então, os efeitos são os mesmos. Sensação de abandono, desprezo, desconsideração, não pertencimento, esquecimento, pode levar à depressão, em alguns casos até suicídio, né? Já tem vários casos surgindo nas mídias, nos jornais. Então, assim, falando até sobre suicídios. Então, é algo grave que precisa ser acompanhado por um profissional também. Porque, como a Camila falou, é uma profissão. Então, se é uma profissão, tem um lado positivo de se construir uma carreira, como também tem um lado negativo, por exemplo, de você depender daquilo pra você enxergar o seu investimento e você se enxergar como profissional também. Então, o mais importante disso tudo é entender a proporção psicológica que pode tornar e se atentar aos detalhes. Vívia, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, por trazer mais esse assunto aqui, né? Isso é pertinente, né? É um assunto super... que não pode deixar de ser falado, né? Porque as redes sociais estão o tempo todo na nossa mão ali, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, é sempre válido a gente falar sobre a saúde mental, lidar, né? Ter esse equilíbrio quando a gente fala nesse assunto, né? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade de expor essa ideia, porque realmente, como está crescendo, é importante ter essa visão também, né? Nós precisamos de acolhimento e de conhecimento pra lidar com toda essa novidade que está chegando e que chega cada vez mais rápido. Então, agradeço a oportunidade. Obrigada, Vívia. Bom, o nosso programa fica por aqui, mas a gente se encontra na semana que vem, na mesma estação, mas sempre com a profissão que pode ser uma opção de uma nova carreira pra você. Até lá, tchau! 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 Tchau!